Luta da terra é estreia no povo Luta da terra é estreia no povo Luta da terra é estreia no povo Alô, torcida coral! No próximo domingo estamos esperando você Raça e luta dentro de campo Todos juntos lutando em busca da vitória Sua presença é fundamental Os guerreiros dando sangue no gramado Domingo, 18h30 Vem pro Arruda Vem pro Arruda Vem pro Arruda Vem pro Arruda Fechou? Vem pro Arruda Vem pro Arruda Vem pro Vem pro Arruda Obrigado, parceiro Deu um carrinho Quebradeira Deu um carrinho Tinha que ser Tinha que ser Tinha que ser é o santa cruz do amor aí galera tricolor venha torcer pelo mais querido pode vir meu nego o